Música Olá amigos da Magia Cigana, é um prazer estar aqui hoje com vocês compartilhando mais uma vez agora a segunda parte do nosso evento, do nosso grande evento de homenagem a Mãe Amanjá foi uma noite maravilhosa, uma noite de muito axé, uma noite com certeza contagiante e espero que agora através do nosso vídeo você possa entrar na nossa energia e ter satisfação de ter todos os seus desejos alcançados através da grande Mãe Amanjá através do povo cigano do oriente e através também dos nossos Exus, da nossa Quimbanda da força espiritual que faz tão bem todos os dias para a nossa vida compartilhando mais um pouco a segunda parte do nosso evento então, amigos fiquem conosco Música 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 Música